Os fundos do PRR e o financiamento do BEI são complementares. E, portanto, os fundos do PRR, como sabem bem, têm uma componente de subvenções, portanto, de dinheiro que é entregue e que não é possível ser reembolsado, e tem uma parte de empréstimos. O BEI, enquanto banco, como disse, tem dois tipos de produtos que costumamos que tomamos à disposição. Empréstimos e a concessão de garantias. O que leva a que o PRR tenha sido e esteja a ser utilizado eminentemente para projetos no âmbito público ou das políticas públicas, e em que o BEI financia projetos que não estão cobertos pelo PRR ou que não estão cobertos a 100%, e, portanto, em que estamos precisamente disponíveis para cofinanciar esses projetos. Isto para lhe dizer que existe uma complementaridade, mas quando há diferentes instrumentos de financiamento, nomeadamente subvenções que são entregues e que não são reembolsáveis, obviamente que os governos têm uma preferência por afetar esses recursos da forma que entendem mais eficiente, o que é perfeitamente o que é adequado, legítimo e o que é o melhor interesse dos cidadãos. E, portanto, os governos têm estado, nesta primeira fase, até pelos prazos que são relativamente apostados, a afetar essas subvenções. Agora, sim, esperamos que no futuro o BEI possa continuar, ou possa ter um papel relevante naquilo que são a implementação também dos projetos do PRR, quando eles não estejam completamente financiados. Obrigado. 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 Obrigado.